Conversando com Deus. Livro 3. Áudio 2. Página 26. Eu estava mesmo querendo que voltássemos a essa parte da minha pergunta. Como a mãe ama a criança, se diz ou faz o que é melhor para ela, mesmo se, para isso, tem de ir contra a vontade da criança. Ou demonstra o mais verdadeiro amor deixando a brincar no meio da rua. Essa é uma ótima pergunta. E é a que todas as pessoas fazem, de uma forma ou de outra, quando tem filhos. A resposta para você como pai é a mesma que serve para mim como Deus. Então, qual é? Paciência, meu filho. Paciência. Quem espera sempre alcança. Já ouviu isso? Sim, meu pai costumava dizer essa frase e eu odiava. Eu entendo. Mas realmente tenha paciência com seu eu, principalmente se suas escolhas não estiverem lhe proporcionando o que você acha que deseja. Como, por exemplo, a resposta para a segunda parte da sua pergunta. Você diz que quer uma resposta, mas não a está escolhendo. Sabe disso? Por que não experimenta tê-la? Na verdade, você a tem e teve o tempo todo. Simplesmente não a está escolhendo. Está escolhendo acreditar que não sabe qual é a resposta e, por esse motivo, não sabe. Sim, o senhor também já falou sobre isso no livro 1. Eu tenho tudo o que escolho ter agora, inclusive uma compreensão total de Deus. Contudo, só experimentarei que tenho quando souber que tenho. Exatamente. Você se expressou com perfeição. Mas como eu posso saber que tenho antes de experimentar que tenho? Como posso conhecer algo que não experimentei? Não houve um grande homem que disse Todo conhecimento é experiência? Ele estava errado. O conhecimento não segue a experiência. Precede-a. Meio mundo pensa o contrário. Então, o senhor quer dizer que eu tenho a resposta para a segunda parte da minha pergunta, só que não sei disso? Sim. Mas, se eu não sei que tenho, então eu não tenho? Esse é o paradoxo. Eu não entendi, a menos que tenha entendido. De fato. Então, como posso sair desse ponto de saber que eu sei algo, se não souber que eu sei? Saber que você sabe é como se soubesse. O senhor também falou algo sobre isso no livro 1. Sim, um bom ponto de partida aqui seria lembrar do que já aprendeu. E, por acaso, você está fazendo as perguntas certas, permitindo-me resumir no início deste livro as coisas que já discutimos em alguns detalhes. No livro 1, falamos sobre o paradigma ser, fazer, ter e como a maioria das pessoas o inverte. Quase todas elas acham que, se tem uma coisa, mais tempo, dinheiro, amor, etc., podem finalmente fazer outra. Escrever um livro, ter um passatempo, tirar férias, comprar uma casa, ter um relacionamento. O que lhes permitirá ser algo. Ser felizes, tranquilas, alegres ou apaixonadas. Na verdade, estão invertendo o paradigma ser, fazer, ter. No universo, o que realmente ocorre, ao contrário do que pensam, é que o ato de ter não produz o ato de ser, mas o ato de ser produz o ato de ter. Primeiro, você é o que chama de feliz, ou inteligente, sábio, compassivo, ou seja lá o que for. Depois, começa a fazer coisas de acordo com esse modo de ser. E logo, descobre que aquilo que está fazendo lhe proporciona as coisas que você sempre desejou ter. A forma de iniciar esse processo criativo, e é isso que é o processo de criação, é pensar no que você deseja ter. Perguntar-se o que acha que seria se o tivesse. E começar imediatamente a sê-lo. Assim, você inverte o modo pelo qual tem usado o paradigma ser, fazer e ter. Na verdade, começa a usá-lo do modo correto. E aumenta, não diminui, o poder criativo do universo. Eis uma forma resumida de explicar esse princípio. Na vida, você não tem de fazer coisa alguma. Tudo é uma questão do que você está sendo. Essa é uma das três mensagens sobre as quais falarei de novo no final do nosso diálogo. Terminarei o livro com ela. Por enquanto, e para ilustrar isso, pense em uma pessoa que sabe que, se tivesse um pouco mais de tempo, dinheiro ou amor, seria realmente feliz. Ela não percebe a ligação entre não ser muito feliz agora e não ter o tempo, o dinheiro ou o amor que deseja. Certo. Por outro lado, a pessoa que está sendo feliz parece ter tempo para fazer tudo o que é realmente importante. Todo o dinheiro de que precisa e amor suficiente para durar uma vida inteira. Ela descobre que tem tudo para ser feliz sendo feliz. Exatamente. Decidir antecipadamente o que você escolhe ser o produz em sua experiência. Ser ou não ser, essa é a questão. Exatamente. A felicidade é um estado mental. E como todos os estados mentais, se reproduz na forma física. Há uma frase em um imã de geladeira que diz Todos os estados mentais se reproduzem. Mas como você pode ser feliz ou qualquer coisa que está tentando ser, como por exemplo, mais próspero ou mais amado, se não está tendo o que acha que precisa para ser isso? Haja como se fosse e o será. Quando você age como se fosse o que quer ser, torna-se o que quer ser. Em outras palavras, finja que é até conseguir ser. Sim, é mais ou menos isso. Só que você não pode realmente fingir. Suas ações têm de ser sinceras. Seja sincero em todas as suas ações. Caso contrário, não se beneficiará com elas. Mas não é porque, se não fizer isso, eu não irei recompensá-lo. Como sabe, Deus não o recompensa ou o pune. Mas a lei natural exige que o corpo, a mente e o espírito estejam unidos no pensamento, na palavra e na ação para o processo criativo funcionar. Você não pode enganar a sua mente. Se não for sincero, sua mente saberá disso. Você acabará com todas as chances de sua mente poder ajudá-lo no processo de criação. É claro que você pode criar sem a sua mente. Só que isso é muito mais difícil. Pode pedir a seu corpo para fazer algo em que sua mente não acredita. E se seu corpo o fizer durante tempo suficiente, sua mente começará a deixar para trás sua ideia anterior a esse respeito e a criar uma nova ideia. Quando você tem uma nova ideia sobre uma coisa, está prestes a criá-la como um aspecto permanente do seu ser, em vez de algo que está apenas representando. Isso é fazer as coisas do modo difícil. E mesmo nesses casos, a ação deve ser sincera. Ao contrário do que você pode fazer com as pessoas, não pode manipular o universo. Portanto, temos aqui um equilíbrio muito delicado. O corpo faz algo em que a mente não acredita. Contudo, a mente deve acrescentar à ação do corpo, o componente da sinceridade para isso funcionar. Como a mente pode acrescentar à sinceridade quando não acredita no que o corpo está fazendo? Tirando o elemento egoísta do ganho pessoal. Como? A mente pode não ser capaz de reconhecer sinceramente que as ações do corpo podem lhe proporcionar o que você escolhe. Mas, parece saber muito bem que Deus proporcionará coisas boas através de você para outra pessoa. Portanto, o que você escolher para si mesmo, dê para outra pessoa. Poderia repetir isso, por favor? É claro, o que você escolher para si mesmo, dê para outra pessoa. Por que é assim? Como isso funciona? O próprio ato de dar algo o faz experimentar que o tem. Como você não pode dar o que não tem, sua mente chega a uma nova conclusão, uma nova ideia sobre você, de que deve ter ou não poderia dá-lo. Essa nova ideia torna-se então sua experiência. Você começa a ser o que dá. E quando começa a ser uma coisa, passa a fazer parte da máquina de criação mais poderosa do universo. Seu eu divino. Seja o que for que você estiver sendo, está criando. O ciclo está completo. E você criará cada vez mais isso em sua vida. O que se manifestará em sua experiência física. Esse é o maior segredo da vida. Foi para contá-lo que o livro 1 e o livro 2 foram escritos. Estava tudo lá, em maiores detalhes. Por favor, explique-me por que a sinceridade é tão importante quando se trata de dar para outra pessoa aquilo que você escolhe para si mesmo. Se você o der para outra pessoa como uma manipulação para obter algo, sua mente saberá disso. Terá lhe dado um sinal de que agora não tem o que deseja. E como o universo não é nada além de uma grande máquina copiadora, reproduzindo seus pensamentos em uma forma física, essa será a sua experiência. Isto é, você continuará a ter a experiência de não ter o que deseja, não importa o que faça. Essa também será a experiência da pessoa para quem você está tentando dar. Ela perceberá que você está apenas tentando obter alguma coisa, que realmente não tem nada a oferecer. E seu ato de dar será vazio, considerado interesseiro, como de fato o é. Desse modo, você afastará o que tenta atrair. Contudo, quando você dá alguma coisa para outra pessoa com pureza de coração, porque percebe que ela a deseja e deveria tê-la, descobre que a tem para dar. E essa é uma grande descoberta. Isso é verdade! Realmente funciona sim! Eu me lembro de que, certa vez, quando as coisas não iam bem em minha vida, apoiei minha cabeça em minhas mãos e fiquei pensando que estava sem dinheiro e com pouca comida, que não sabia o que iria comer no dia seguinte e como pagar meu aluguel. Naquela mesma noite, encontrei um jovem casal na rodoviária. Eu tinha ido lá para apanhar um pacote e os vi encolhidos em um banco, usando seus casacos como cobertores. Eu fiquei comovido. Lembrei-me de quando minha geração era jovem e despreocupada e viajava assim. Caminhei em sua direção e lhes perguntei se gostariam de ir à minha casa e se sentar perto da lareira, tomar um pouco de chocolate quente e, talvez, abrir o sofá-cama e ter uma boa noite de sono. Eles arregalaram os olhos como crianças em uma manhã de Natal. Bem, nós fomos para minha casa e eu lhes preparei uma refeição. Todos comemos melhor naquela noite do que qualquer um de nós comia há muito tempo. A comida sempre estivera lá. A geladeira estava cheia. Eu só tive de pegar todas as sobras que havia guardado. Preparei uma fritada com tudo o que havia lá dentro e ficou ótima. Lembro-me de que pensei, de onde veio toda essa comida? Na manhã seguinte, servi o café da manhã para o casal e mandei-os seguir seu caminho. Quando os levei de volta para a rodoviária, peguei em meu bolso uma nota de 20 dólares e dei a eles. Talvez isso ajude, disse, e os abracei. Eu me senti melhor sobre a minha própria situação o dia inteiro. Ou melhor, a semana inteira. E essa experiência, que eu nunca esqueci, produziu uma mudança profunda em minha visão e compreensão da vida. A partir dali, as coisas melhoraram e, quando olhei no espelho para mim mesmo aquela manhã, percebi algo muito importante. Eu ainda estou aqui. Essa é uma história linda. E você está certo. É exatamente assim que funciona. Portanto, quando quiser algo, deu. Então, não mais o desejará. E imediatamente terá a experiência de tê-lo. Tudo será uma extensão disso. Psicologicamente, você achará mais fácil acrescentar do que criar a partir do nada. Eu acho que acabei de ouvir algo muito profundo aqui. Agora, o senhor pode relacionar isso com a segunda parte da minha pergunta? Há uma ligação? Veja bem. O que eu estou sugerindo é que você já tenha a resposta para essa pergunta. Nesse exato momento, acha que não a tem. Que, se a tivesse, teria sabedoria. Então, busca a minha sabedoria. Mas, eu lhe digo para ser sabedoria. E você a terá. E qual é o modo mais rápido de ser sabedoria? Fazer outra pessoa sábia. Você escolhe ter a resposta para essa pergunta? Dê a resposta para outra pessoa. Então, agora, eu lhe farei a pergunta. Fingirei que não sei. E você me dará a resposta. Como a mãe que tira um filho do meio dos carros pode estar realmente amando-o? Se o amor significa desejar para o outro o que você deseja para si mesmo? Eu não sei. Eu sei que não. Mas, se achasse que sabia, qual seria a sua resposta? Bem, eu diria que a mãe realmente desejava para a criança o que ela desejava. Permanecer viva. Diria que ela não desejava morrer, mas simplesmente não sabia que, se andasse pelo meio da rua, isso poderia acontecer. Então, ao correr para lá, para pegar a criança, a mãe não estava privando da oportunidade de realizar a sua vontade, mas apenas entrando em contato com a verdadeira escolha da criança, o seu desejo mais profundo. Essa seria uma ótima resposta. Se isso for verdade, então o Senhor, como Deus, não deveria estar fazendo nada além de nos impedir de nos prejudicarmos, porque não pode ser nosso desejo mais profundo nos prejudicarmos. Porém, nós nos prejudicamos o tempo todo, e o Senhor simplesmente fica nos observando. Eu sempre estou em contato com os seus desejos mais profundos e sempre os realizo. Mesmo quando vocês fazem alguma coisa que poderá causar a sua morte, se esse for o seu desejo mais profundo, é o que terão. A experiência de morrer. Eu nunca interfiro nos seus desejos mais profundos. O Senhor quer dizer que, quando nós nos prejudicamos, é isso que queríamos fazer? Era esse o nosso desejo mais profundo? Vocês não podem se prejudicar. São incapazes de ser prejudicados. O prejuízo é uma reação subjetiva, não um fenômeno objetivo. Vocês podem experimentar o prejuízo em qualquer situação, mas essa é uma escolha totalmente sua. Dada essa verdade, a resposta para a sua pergunta é, sim, quando você se prejudicou, foi porque desejou fazê-lo. Mas eu estou falando em um nível muito elevado, esotérico, e realmente não é daí que vem a sua pergunta. Se você desejasse tudo o que sua alma desejasse, as coisas seriam muito simples. Se prestasse atenção à parte de você que é puro espírito, todas as suas decisões seriam fáceis. E todos os resultados seriam agradáveis, porque as escolhas do espírito são sempre as mais elevadas. Não precisam ser analisadas ou avaliadas, só precisam ser seguidas, realizadas. Entretanto, você não é apenas um espírito. É uma trindade, formada por corpo, mente e espírito. Essa é a sua maravilha e glória. Porque você frequentemente toma decisões e faz escolhas em todos os três níveis simultaneamente. E elas nem sempre coincidem. Não é raro o seu corpo querer uma coisa, enquanto sua mente quer outra, e o seu espírito uma terceira. Isso pode ser verdadeiro, principalmente no caso de crianças, que muitas vezes não estão bastante maduras para fazer distinções entre o que parece agradável para o corpo e o que faz sentido para a mente, sem falar no que reflete a alma. Por isso, a criança anda pelo meio da rua. Mas eu, como Deus, estou consciente de todas as suas escolhas, mesmo as que você fez inconscientemente. Nunca interferirei nelas, muito pelo contrário. É minha função garantir que você tenha o que escolheu ter. Na verdade, você as dá para si mesmo. O que eu tenho feito é colocar à sua disposição um sistema que lhe permite fazer isso. Esse sistema é chamado de processo de criação e é explicado detalhadamente no livro 1. Quando as suas escolhas são conflitantes, quando o corpo, a mente e o espírito não agem como uma coisa só, o processo de criação atua em todos os níveis, produzindo resultados confusos. Por outro lado, se os seus seres tiverem harmonia e suas escolhas forem uniformizadas, coisas surpreendentes poderão ocorrer. Os jovens têm uma expressão, dar um jeito na vida, que poderia ser usada para descrever esse estado de existência unificado. Também há níveis dentro dos níveis em sua tomada de decisão. Isso é particularmente verdadeiro no nível da mente. Sua mente pode fazer, e faz, escolhas em um de pelo menos três níveis interiores. Os da lógica, intuição e emoção. E às vezes em todos os três, criando a possibilidade de até mesmo mais conflitos interiores. E dentro de um desses níveis, o da emoção, há outros cinco. São as cinco emoções naturais. Pensar, raiva, inveja, medo e amor. E dentro desses, também há dois últimos níveis. O do amor e o do medo. As cinco emoções naturais incluem o amor e o medo. Contudo, estes são a base de todas as emoções. As outras três são consequências dessas duas. Em última análise, todos os pensamentos são determinados pelo amor e pelo medo. Essa é a grande polaridade, a dualidade primária. Tudo surge de uma dessas emoções. Todos os pensamentos e conceitos, e todas as ideias, interpretações, decisões e escolhas se baseiam em uma delas. E no final, há realmente apenas uma. O amor. Na verdade, o amor é tudo o que há. Até mesmo o medo é uma consequência do amor. E, quando usado de modo eficaz, o expressa. O medo expressa o amor? Em sua forma mais elevada, sim. Tudo expressa o amor. Quando a expressão é em sua forma mais elevada. A mãe que impede que a criança morra atropelada, expressa medo ou amor? Bem, acho que as duas coisas. Medo pela vida da criança e amor suficiente para arriscar sua própria vida para salvá-la. Exatamente. E então, vemos aqui que o medo, em sua forma mais elevada, se torna amor. É amor expressado como medo. De igual modo, subindo na escala das emoções naturais, o pesar, a raiva e a inveja também são uma forma de medo. Que, por sua vez, é uma forma de amor. Uma coisa leva a outra, está entendendo? O problema surge quando uma das cinco emoções naturais é distorcida. Quando se torna grotesca e não pode ser, de modo algum, reconhecida como uma consequência do amor. Muito menos como Deus, que é o amor absoluto. Eu já ouvi falar nessas cinco emoções naturais, em minha maravilhosa associação com a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que as explicou para mim. De fato. E fui eu quem a inspirou a fazer isso. Então, quando eu faço escolhas, muitas coisas dependem de onde eu estou vindo. E poderia ser de vários níveis interiores. Sim. Por favor, diga-me. Eu gostaria de ouvir isso de novo, porque esqueci de grande parte do que Elizabeth me ensinou. Tudo sobre as cinco emoções naturais. No próximo áudio. No próximo áudio. No próximo áudio. No próximo áudio. Legenda Adriana Zanotto